Agora é som, amanhã somos dois Depois seremos três e mais e mais e mais Seremos um milhão ou até dois milhões Três milhões ou talvez bem mais e mais e mais Cantaremos na escola, em casa ou na rua Cantaremos ao sol, cantaremos à lua Cantaremos bem-á, esta nossa canção Não há lixo no mar, no rio e no chão B-A-S-C-O, Vasco B-A-S-C-O Eu sou teu amigo, estou sempre contigo Quem tem boa onda nunca vai ficar só B-A-S-C-O, Vasco B-A-S-C-O Eu sou teu amigo, estou sempre contigo Quem tem boa onda nunca vai ficar só A terra de todos é o nosso lar Riquezas naturais tem para nos dar Ela não merece que lhe façam mal E nós todos juntos temos de salvar Cantaremos na escola, em casa ou na rua Cantaremos ao sol, cantaremos à lua Cantaremos bem alto, contra a poluição Ainda somos crianças, mas já temos razão B-A-S-C-O, Vasco B-A-S-C-O Eu sou teu amigo, estou sempre contigo Quem tem boa onda nunca vai ficar só B-A-S-C-O, Vasco B-A-S-C-O Eu sou teu amigo, estou sempre contigo Quem tem boa onda nunca vai ficar só É B de vamos, há de ajudar S de salvar, C de cuidar E o O é de oceano E o O é de oceano B-A-S-C-O, Vasco B-A-S-C-O Eu sou teu amigo, estou sempre contigo Quem tem boa onda nunca vai ficar só B-A-S-C-O, Vasco B-A-S-C-O Eu sou teu amigo, estou sempre contigo Quem tem boa onda nunca vai ficar só